Meu Deus do céu, Matheus, vai, tu foi de que horas? Quando ela apareceu, tudo mudou, ela conquistou meu coração e eu me apaixonei Eu ainda vou beijar tua boca, Letícia, eu ainda vou beijar tua boca, Letícia Tá, tá bom, vai, eu vou estar aqui te esperando, tá bom? Oi mãe, tudo bom mãe? A senhora tá tão linda hoje Ai menina, nem vem, nem vem me pedir dinheiro, que eu tô sem dinheiro Tô cheia de coisa pra pagar, então melhor nem vir Oxi menina, e quem disse que eu vou pedir dinheiro? Eu vou pedir dinheiro não Oxi, e tu quer falar o que é comigo menina? Que tu só fala comigo pra pedir dinheiro Oxi, que miséria é essa mesmo? Cadê meu carregador? Oxi, essa miséria não tava aqui Ô mãe, a senhora viu meu carregador, mãe, cadê essa caceta? Não menina, não vou pedir dinheiro não, é só pra falar pra senhora que um amigo meu vem aqui hoje Oxi, como é que é menina? É menina, um amigo meu Que amigo é esse menina? Que tu nunca me falou de amigo nenhum Eu nem sabia que tu tinha amigo menina Eu hein, qual o nome desse menino? Ah mãe, a senhora não conhece não, o nome dele é Matheus, mas todo mundo chama ele de Pitoco Pitoco? Que miséria de nome é esse menina? E se ela é nome de alguém, Pitoco? Não, não, não acredito nisso não, meu irmão, roubaram meu carregador, que merda é essa velho? Porra meu carregador meu irmão, eu vou carregar o celular onde? No meu rabo agora? Aí véi, que merda véi, eu não gosto dessas coisas, eu não mexo nas coisas de ninguém, aí todo mundo vai e mexe nas minhas coisas, cadê meu carregador? Que miséria meu irmão, ô mãe, meu irmão Pronto, lá veio o doido, era só o que me faltava, o que foi menina agora? Ô mãe, cadê meu carregador mãe? Que meu carregador tava ontem ali na tomada, fui olhar agora Sumiu o carregador, simplesmente sumiu, foi bem essa tabacuda que roubou Oxi, menino, vai cagar, vai, eu não peguei merda nenhuma não Olha menina, vem cá, e esse menino, ele chega de que horas aqui em casa? Ah mãe, ele chega já já, ele acabou de ligar pra mim e disse que já tá chegando Oxi, que menino? Sei não, um amigo dela que vem aqui em casa hoje Amigo, mãe, como é que a senhora ainda acredita nisso, mãe? Que amigo, mãe, isso deve ser namorado, essa menina não tem amigo não, mãe, é só ter namorado só Cala a boca, cacete, ninguém tá falando contigo não, ô mãe, eu vou dar uma tapa na cara dele, tá? Sim, mãe, é aí meu carregador Sei não, menino, hoje vai procurar essa merda, que eu sei de carregador nenhum Saco, meu irmão, não pega o carregador de ninguém, porra, não pega o carregador de... Eita, miséria Tava, tava aí esse tempo todo, deixa, mãe, eu achei Ui, ele chegou Ui, cacete, menino, pode entrar, meu filho, a porta tá aberta Opa, Matheus, tudo bem, Matheus Oi, amigo, que demora, meu, eu pensei que tu não ia vir hoje Oxi, que barulho foi sair, mãe, a porta do seu ladrão Mãe, eu ligava a polícia, mãe Você, meu filho E aí, minha véia, beleza, tranquilona, de boa Esse menino tá comendo merda, ele me chamou de velha? Ele pensa que é quem pra vir na minha casa me chamar de velha? Vai, amigo, senta no sofá, pode se sentir em casa Meu Deus do céu, o que é isso, Vitor? Mancho, o que é isso? Isso é que é pra ele não roubar, amanhã Esses tipos de ladrão, amanhã Se você piscar o olho, ele rouba a casa toda e você nem vê, tem que ficar ligado, amanhã Oxi, vai roubar a televisão, não Meu Deus do céu, eu já falei que ele não é ladrão, menino Não é ladrão, não, é só meu amigo É, aham, é E eu sou o Homem-Aranha, né, manhã? Ele tá só esperando a oportunidade, manhã, pra roubar a casa toda Eu aposto que se eu for pro quarto, a senhora for pra cozinha E a minha irmã for pro quarto e ele ficar sozinho aqui Em menos de dois minutos, ele rouba a mesa, televisão, geladeira, fogão E aí, minha tia, qual foi esse cara aqui, minha tia? Me chamando de ladrão, não sou ladrão, não, meu irmão É isso aí mesmo, meu irmão Eu conheço ladrão de longe Tu acha que tu me engana, é que tu não me engana, não Não acredita isso, não Vitor, vá pro seu quarto agora Puxa, manhã, mas eu tô se... Vá pro seu quarto agora Antes que eu jogue esse pano de prato no meio da sua bunda Puxa, puxa, que merda Mãe, eu nunca acredito em mim, véi Toda vez que ela atrasa algum cara pra ir pra casa Eu tenho certeza que ela não Vai sumir alguma coisa aqui de casa Irmão, é só ela dar um vacilo aqui que eu roubo essa televisão aqui Que ela nem vê Amigo, eu vou aqui no banheiro rapidinho, tá? Se tu quiser água, comida, é só chamar minha mãe, tá na cozinha, tá? É rapidinho Que foi esse menino? É o que ele tá passando aí no jornal Atenção, atenção, infelizmente tem um ladrão aí que está foragido E a polícia aqui Eu, policial Pereira, junto com meus outros policiais Vamos dar uma recompensa de mil reais Pra quem capturar esse ladrão aqui Oxi, oxi Oxi, Matheus, parece que eu tiro esse menino É o maior ladrão de todas as casas Rouba a televisão, fogão, geladeira Bora, coroa, calma, boca, Matheus, no cacete Fica quietinho aí, tenta no choco Vou levar televisão Calma, 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 meu filho Eu tenho problema de coração, meu filho Calma, por favor, não atinga não Calma, 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 calma